Música Palavra Medeiros, para mim é uma alegria participar dos 50 anos de vida sacerdotal do Senhor, pois eu no seminário me espelho muito na sua vocação, no seu sim, na sua resposta a Deus e a Virgem Maria, por isso rogo a eles que lhe protejam sempre e concedem muita paz e saúde, e sendo esse exemplo de sacerdócio tanto para a minha vida como para a de tantos irmãos. Por isso muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu companheirismo e pelo seu sim à Igreja de Deus. Música Eu vi João Medeiros Filho pela primeira vez, no dia 15 de julho de 1995, na Catedral de Santana de Caipó, por ocasião da ordenação presbiteral de Abaulio, de Bedal, Fábio e Roque Mar. Eu havia engraçado naquele ano, no seminário de Alcesano, Santo Corandaz. Foi Elita Vilar, Tanta de Luiz Santos, esposa de Sebastião Luiz Santos, o estimado bájito da Viola, dos Recoenses, que me disse que era Padre João Medeiros, que há muitos anos morava no Rio de Janeiro. Eu já o conhecia de nome, porque, como seminarista menor, eu havia higienizado alguns livros da Biblioteca do Fulero, que havia na residência de sua própria Edwagê. E entre os papéis que precisavam ser retirados de dentro dos volumes, encontrei esses santinhos, que recordam sua primeira consola clerical, recebida na Sede de Olinda, em 3 de dezembro de 1961, às 9 horas e 10 minutos, por Dom Carlos Filipe. Seu diaconato, em Jucurutu, em 19 de julho de 1964, o Dom Manuel Tavares de Araújo, vai anunciar os mistérios do Reino de Deus. E sua ordenação presbiteral, em 25 de agosto de 1965, também em sua terra natal, pelo mesmo terceiro bispo de Alcesano de Caicó, quando foi constituído ministro do Senhor, junto aos homens, em função do povo de Deus, para comunicar aos homens os frutos da salvação, como ele mesmo mandou em Cristo. Em 1996, graças ao cardeal Dom Eugente de Araújo Salles, serido a isso, nosso parito conterrâneo, que era aluno do seminário arquivo-assessão de São José do Rio de Janeiro. No domingo, exatamente na praça Conteça de Prontem, encontrei o Padre João Medeiros, que celebrava a missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dois, no Rio de Janeiro. Aproximei-me, então, e eu conheci de fato. Depois, estive com ele quantas vezes, na matriz de São João Batista da Lagoa, inesquecível era o canto da perrônica, na procissão do Senhor Porto, que ele realizava as sextas feiras da paixão. Ali, no seminário de São José do Rio de Janeiro, não sei precisar o sério. Quantos seminaristas da Teocésia de Caicó estudaram? Mas sei que mais de cinquenta padres, muitos dos quais aqui comigo, mais de cinquenta padres foram ordenados para a Igreja Particular, que está circunscrita nos limites sagrados do serido ao Pólico. Nas aulas de introdução aos sacramentos, aprendi, como está no documento de poeira, que o ser humano é um ser sacramentado. É um ser que celebra. Celebramos quando não queremos que um acontecimento caia no esquecimento. Por mais que o tempo tenha passado e coberto de poeira o fogo de nossa memória, o mistério se revela eternamente novo e nós somos renovados. Hoje, Deus nos concede a alegria de celebrarmos cinquenta anos da ordenação sacerdotal de um de Deus, em cuja história nós estamos todos, de alguma forma, inseridos. Durante os anos em que fui aluno daquele que é o seminário mais antigo do Brasil, o seminário do Rio de Janeiro, contei sempre com a sua crescente amizade. Eu ficava, de certo modo, sim, me privilegiado, eu, peradeiro de Caicó, com a sua prosa, tão intelectual e, ao mesmo tempo, tão simples. Eu era apenas um seminarista. Ele, sempre um grande irmão, muito acolhedor, com Luísa e com Quincy. Por isso, eu não poderia ter deixado de convidar João Medeiros para fazer a homilia da primeira missa que presidi em Caicó, em catorce de dezembro de 2020. Como até hoje, se bem que tenho sido bastante grato, aparecendo tão pouco, me encanta me conversar com ele, que é um verdadeiro de Caicó, mas ele, um propóiote junto. A CIDADE NO BRASIL 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 Meus passos viver, eu viver, meus caminhos, eu sofrer. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu ao seu discípulo e dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu ao seu discípulo e dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da morte e a eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Amém. Permitam-me dirigir inicialmente ao Padre João Medeiros, o grande aniversariante do dia do seu ministério sacerdotal. Prezado Padre João, inicialmente, cumpre-me agradecer pelo convite para, em nome dos jucurrutuenses e familiares, toda a família do Padre João se encontra aqui, saudá-lo por ocasião do seu jubileu de ouro de vida sacerdotal. A tarefa não é fácil pela pessoa e o sacerdote que é. Porém, pelos laços de amizade que nos unem, aceitei o encargo. Também há algo de maior importância que nos aproxima e irmana. Antes de qualquer outra coisa, professamos a mesma fé no Deus Criador, em seu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, e no Espírito Santo, que doteia, ilumina e conduz os caminhos da igreja peregrina, sinal e instrumento universal de salvação, da qual o Senhor é sacerdote, razão e motivo da ação de graças e do nosso louvor a Deus nesta celebração. Há 50 anos, na igreja matriz de São Sebastião de Jucurrutu, o Senhor foi ordenado presbítero pela imposição das sagradas mãos de Dom Manuel Tavares, terceiro bispo de Alcesano de Caipó. Naquele dia de festa, de celebração, de compromisso com Deus e com a igreja, e também de entrega total à causa do reino de Deus, o Senhor ouviu daquele que congregava o povo de Deus, o Cilidó, em nome da igreja, o que lhe competia como sacerdote. Compete ao ofício de um presbítero proclamar, por palavras e obras, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, modelando a vida de acordo com os seus preceitos, bem como pregar, aconselhar, declarar o perdão de Deus aos pendentes, administrar os sacramentos, representar o bispo nas comunidades colocadas sob a sua responsabilidade, amando as pessoas a quem está servindo, sejam jovens ou velhos, fortes ou fracos, pobres ou ricos. Em tudo deve manter a sã doutrina e combater as heresias, alimentando o povo com as riquezas da graça de Cristo, fortalecendo-o para glorificar a Deus nesta vida e na que há de vir. E, depois disso, o ordenante perguntou, meu irmão, você está convencido de ter sido chamado por Deus e pela igreja para esse ministério do presbiterado? E o Senhor respondeu, sim, estou. Eu tinha, então, dois anos de vida. Contudo, pelo conhecimento e testemunho dos que lá estavam, posso afirmar que foi um acontecimento marcante e único até hoje naquela Igreja Madrid. Sabemos que você não é afeito a este tipo de formalidade, mas não há como deixar de fazê-lo neste momento de ação de graças, nesta Igreja de Santo Agostinho, momento apropriado para oferecer um elogio ao seu protagonismo, ou melhor dizendo, profetismo. Teatro Chardin, tratando dos eixos teóricos da felicidade, nos coloca um exemplo de três tipos de homens que trazemos em germe, entre os quais se divide a humanidade à nossa volta. Um grupo de jovens resolveu escalar uma montanha bastante perigosa. Do primeiro momento, na primeira hora, os primeiros jovens resolveram voltar. Não valia a pena o sacrifício, era muito cansativo. Voltar para o sucesso da sua casa, voltar para o sucesso da sua comunidade. E assim se constituía a sua felicidade. O segundo grupo caminhou e chegou até ao pé da montanha. Era um lugar agradável, bonito, muito verde. A floresta estava aí à sua frente. E eles disseram, por que não ficar aqui? É muito bom isso aqui. Vamos esperar o piquenique. O terceiro grupo, os verdadeiros alpinistas, não deixavam de olhar o cume da montanha que prometeram escalar. Temos os cansados, os bom-vivantes, os ardorosos. O padre João Medeiros, com certeza, está no grupo dos ardorosos. é no terceiro grupo. Com esforço e dedicação, o padre João Medeiros construiu um currículo invejável. Nasceu em Júculutu, em 41, ordenou-se a sacerdote da Igreja de Deus, em 65. Dono de reconhecida cultura humanística, adquirida nos seminários, onde estudou e nas universidades europeias. Mestre, doutor em Teologia, Filosofia e Comunicação. Escritor com vários títulos publicados. Professor universitário. Exerceu seu ministério no Rio de Janeiro, onde morou, como consultor na área de educação. Trabalhou em Roma, na Teocésia de Caicó e exerceu o cargo de párago de São Sebastião em Júculutu, sua cidade natal. Na cidade de Caicó, exerceu várias funções, inclusive como vigário paraoquial da Catedral de Santana, chanceler da Cúria de Ocesana, governador do bispado de Caicó e diretor do departamento de Ocesano de Ação Social, entre outros. Atualmente integra a Academia Norte-Irmã de Cidereiros, de Nato do Rio Grande do Norte e a Academia Mossa-Irmã de Cidereiros. É, portanto, imortal. Título que confere reconhecimento à sua obra literária. Apesar de ser um belo currículo, Padre João Medeiros é humildo, atencioso, acordado, sempre disponível para nos atender quando nossos padres têm algum impedimento em suas... algum impedimento. Suas missas piedosas e suas homilias vibrantes nos empolgam a todos pela sua eloquência e conteúdo doutrinário pautado nos Evangelhos. Padre João Medeiros é um profeta do nosso tempo. Por sua capacidade intelectual, por sua piedade cristã, pela atenção que dedica cada um que o rodeia, podemos vê-lo como um dos santos da nossa admiração. Deste modo, nos associamos a Dom Jaime Vieira Rocha na apresentação do seu livro Santos de Nossa Devoção, dizendo, alegramos-nos como Padre João Medeiros e rendemos graças a Deus pela realização plena de sua vida sacerdotal, produzindo incensantes e abundantes frutos para a vinha do Senhor. Parabéns e que esta data se renove por muitos e muitos anos, segundo a vontade de Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto